O Botafogo encara o Flamengo às 18h deste sábado, 25, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, pela nona rodada do Campeonato Carioca. Se vencer, o Glorioso diminui para um ponto à distância para o rival e cola na ponta da tabela do estadual. Para o confronto direto de olho na liderança do Carioca, o técnico Luiz Castro tem sérios problemas na montagem da escalação. Expulsos contra o Vasco, Adrielson e Rafael estão suspensos. Felipe Sampaio ainda se recupera após a síncope, desmaio seguido de perda de consciência, sofrida no mesmo clássico. Joel Carles surgiu então como a principal opção para atuar ao lado do titular absoluto Vitor Cuesta. Só que, para piorar a situação do treinador português, o defensor argentino não participou dos treinamentos desta sexta-feira, no CT Lanier. O motivo da ausência não foi informado pelo clube. Caso Cuesta não possa jogar, a tendência é que o lateral-direito Segovia seja escalado na zaga. A informação foi apurada pela reportagem do GE. Para a vaga de Rafael, o substituto natural é Daniel Borges. O lateral-esquerdo Marçal e o volante Patrick de Paula também voltam ao time. Assim, Castro mandara a campo o seguinte onze inicial. Ian Tavares, 27 anos, nascido e criado em Campos dos Goitacazes, Rio de Janeiro. Apaixonado por futebol desde o meu nome de batismo. Profissionalmente, com passagem pelas redações do jornal Folha da Manhã, da InterTV Planície, afiliada à Rede Globo, e da Superintendência de Comunicação da Prefeitura Municipal de Campos dos Goitacazes, equipe de esportes da Band FM Campos e assessoria de comunicação do Goitacaz Futebol Clube. Futebol Clube. Futebol Clube. Futebol Clube.